E aí cubistas beleza? Muita gente me pergunta quais são os meus mains, ou seja, quais são os cubos que eu utilizo para cada uma das 17 modalidades oficiais. Então eu meio que cansei de responder cada um desses comentários individualmente, há bastante gente que me pergunta isso há bastante tempo na verdade. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui específico sobre isso, respondendo essa pergunta de uma vez por toda. Eu vou falar de todas as 17 modalidades oficiais da WCA atualmente. Então se você gostou da ideia, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e também ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de quando lançar um vídeo novo. E agora sim, bora começar. Então como eu disse, mains, para responder aquela pergunta também que bastante gente me faz, mains é tipo o cubo principal. Qual é o cubo que você utiliza naquela modalidade? Ou falando de mains, quais são os cubos que eu utilizo nas modalidades que eu participo? E é exatamente essa pergunta que eu vou responder hoje e já vamos começar aqui sem mais enrolação. Então a primeira delas é o 2x2. Eu acredito que todas elas, se você ir na playlist de unboxings aqui do canal, você vai encontrar um vídeo sobre cada uma. E talvez até alguns tenham review sobre o cubo, então dá uma procurada ali que eu tenho certeza que você vai encontrar sobre cada cubo aqui que eu estou falando mais especificamente. Então para 2x2 eu utilizo o Supernova Valk 2M. Para quem não sabe, Supernova é uma linha de setup que a Speed Shop tem, então eu utilizo o Supernova Valk 2M. E eu troquei manualmente as molas dele pelas molas do IJMGC. Não me pergunte o porquê, mas eu acho que fica um pouco mais legal, ele fica um pouco mais rápido, parece. Então eu acabei trocando isso manualmente. Para 3x3, de vez em quando eu pego um que eu estou um pouco mais afim de treinar e acabo mudando meu main de uma hora para outra. Mas se alguém me perguntar nesse momento, eu estou usando o GTS3 Magnético. É um cubo que me acompanha aí há pelo menos 2 anos, já bati vários recordes com ele, tanto brasileiro, acho que eu tive um recorde brasileiro com ele inclusive. E ganhei o cupado sul-americano com esse cubo. Então esse cubo me acompanha há bastante tempo e de vez em quando eu volto a usar ele porque eu gosto bastante mesmo desse cubo. Para 4x4 eu utilizo o Aosu WRM, ou Aosu WRM como você preferir chamar. Ele é um cubo menor, ele tem 58 ou 59 milímetros se eu não me engano. E ele fica menor mesmo, as mãos não são muito grandes, então ao cabo que eu prefiro ele por causa disso. E o giro dele também é muito bom, então isso compensa, além do fato de ele ser pequeno, o giro é muito bom. Então eu gosto bastante desse cubo e eu estou com ele faz mais ou menos uns 6 meses, já bati vários recordes com esse cubo. Não brasileiros, mas recordes pessoais eu falo, então eu gosto bastante dele mesmo. Para 5x5 eu vou ter que dar esse título para o Valky 5M. Esse cubo é sensacional, eu gosto muito dele, ele tem um controle muito bom e não é muito lento. Eu lubrifiquei ele com 8x5, então o cubo fica bem rapidão mesmo. Gosto bastante desse cubo e me acompanha há um sério tempo aí. E bati vários recordes com ele também, acho que basicamente todos os meus recordes atuais 5x5 são com esse cubo. E bom, não tenho o que falar, eu acho que é o melhor 5x5 do mercado até agora. Para 6x6 eu utilizo o YJMGC 6x6 Magnético também. Esse cubo é muito bom, ele parece bastante com o Ausch GTSM, só que se fosse um cubo bom. Porque o Ausch não é muito bom, mas esse aqui pega essa parte rápida que estava faltando 6x6 e consegue colocar tudo isso nesse cubo sem ficar tão incontrolável e dando tantos pops. Então eu gosto bastante desse cubo, ele realmente me surpreendeu desde fora da caixa. Ele vem bem solto, então eu tive que apertar bastante, mas é um cubo excelente. Eu estou com ele aí faz quase um pouco menos de um ano, eu acho. É um ótimo cubo, um cubo excelente mesmo. Infelizmente, por causa da pandemia, eu não tive a oportunidade de participar de campeonato com ele ainda. Mas certeza que quando os campeonatos voltarem e eu voltar a participar, eu vou bater vários recordes com esse cubo. Para 7x7 eu utilizo o RX 7 Magnético. É um cubo um pouco antigo, mas eu ainda gosto bastante dele, ele é um cubo bem rápido. O motivo de eu não ter trocado com o Spark, que o pessoal fala que o Spark é um pouco mais lento, então eu realmente acho que o Raze é um pouco melhor para mim. Tem o YGM de Ciccac também, mas eu ainda não testei ele, então não posso afirmar, mas esse é o cubo que eu tenho e que eu uso e gosto bastante dele. Todos os meus recordes pessoais aqui em casa, em campeonatos também, são com esse cubo e ele é simplesmente incrível também. Passando agora dos NxN, vamos também para os outros eventos de 3x3. Então, para o 3x3 com uma das mãos, na verdade, para o 3x3 com uma das mãos, eu estou um pouco em dúvida entre o GTS 2M e o RS 3M normal, não 2020 o normal mesmo. Eu gosto bastante desses dois cubos, esse aqui é um pouco mais rápido, esse aqui é um pouquinho mais controlável, então eu não sei qual que eu utilizo, mas eu acho que eu estou um pouco mais próximo de usar esse do que esse daqui. Ah, esses dois cubos são muito bons, então talvez se eu tivesse que ir para o campeonato hoje, eu só pegaria um deles aleatório e veria como que isso iria ir, né? Eu realmente não sei qual que é o meu main, os dois são muito bons e gosto bastante dos dois. Para 3x3 com os olhos vendados, eu utilizo também o GTS 3 Magnético, eu gosto bastante desse cubo para blind, eu acho ele bem controlável e tem um pouco de velocidade dele também, então acaba que me satisfaz na hora do blind, é o cubo que eu preciso, eu acho que essa é uma modalidade que eu nunca vou trocar de main, porque é simplesmente incrível e me adaptei muito bem com esse cubo para 3x3 com os olhos vendados, que eu não me vejo trocando dele agora. Para 3x3 com menos movimentos, eu simplesmente pego 3 cubos aleatórios na hora e vou, porque se tem uma hora, então o tipo do cubo não vai influenciar basicamente nada, até porque eficiência não tem nada a ver com velocidade, especialmente nessa modalidade, então eu só pego 3 cubos aleatórios, então só isso mesmo, não tem como ter um main para SM, porque eu uso 3 cubos aleatórios. Começando agora com o side events, para o Scooby, eu utilizo o X-Men Wing ainda, eu sei que tem o Wow Yang, eu já testei ele, eu gosto bastante também, mas eu não tenho o meu, então eu acabo utilizando o Wing, eu gosto bastante dele, esse fato dele ser côncavo, o imã dele para mim é muito bom, então eu não vejo por que trocar, acho que meus records todos são com ele, já bati alguns records nacionais com esse cubo inclusive, então eu gosto bastante dele e não me vejo trocando, então é um dos meus mains mais antigos aqui, se eu não me engano é o meu segundo cubo que eu utilizo hoje em dia que eu tenho há mais tempo, então é o meu segundo main mais antigo, digamos assim. Falando de mains mais antigos, Pyraminx Moio Magnético, eu tenho esse cubo há quase 4 anos já, foi o primeiro cubo magnético mass producer, que foi vendido magnético em massa, e eu gosto muito desse cubo, eu gosto muito do estilo dele, então eu sei que tem alguns cubos novos hoje, tem o Lagana, tem o Bell V2, mas eu não me vejo trocando esse cubo, pelo menos por enquanto, eu gosto bastante dele realmente, e é o meu main mais antigo e eu fico bem feliz de dizer isso, porque esse cubo é muito bom. Mega Minx eu utilizo o Galaxy V2M, muita gente me pergunta sobre o preto, eu tive que trocar manualmente, inclusive os imãs também você tem que trocar, é um processo bem complicado, mas ajuda no reconhecimento, então o Galaxy V2M é o Mega Minx que eu uso, eu gosto muito do controle dele, ele é bem controlável, tem um pouco de velocidade também, tem que colocar um lub bem rápido nele para funcionar ao meu ver, porque é um cubo bem grande, mas eu gosto bastante dele, acho que todos os meus PBs são com ele, e é um outro cubo que eu não me vejo trocando por agora. Para Square, eu brinco que não tem um Square bom no mercado, o que é verdade, mas eu utilizo o Volt V2M, que para mim é o melhor que tem agora, é um cubo muito bom, meu WR atual foi com ele, se eu não me engano, tenho vários tempos muito bons com ele, tanto em casa como em campeonato, e eu espero que lance um melhor para trocar em breve, o IJM DC está para lançar, então espero que ele seja bom, e espero que seja melhor e eu acabe trocando, então, por enquanto eu utilizo o Volt V2M, é um cubo excelente com certeza, mas tem muito como melhorar no Square, com certeza. Para o clock, eu gosto de brincar que eu utilizo o Armando Labs Lingal Magnético, recentemente eu pedi o clock da T, eu tenho quase certeza de que ele é melhor que esse daqui no caso, mas esse clock é muito bom, tem pinos magnéticos, ele foi lubrificado com, se não me engano, silicone para cabelo, e eu achei isso bizarro, porque ele acabou correndo muito rápido e muito bom, então, esse é o meu main atual, ele gira muito bem, eu gosto bastante do giro dele, eu não tenho muito clock, mas esse aqui é o meu main, então, ele tem dois ímãs quebrados aqui, que eu preciso colar de novo, até marquei aqui com caneta para colar depois, espero que o clock da T chegue logo, e eu vou fazer um vídeo com certeza quando chegar, para eu trocar, nem ter que me preocupar em arrumar isso daqui, mas por enquanto, esse meu main, eu gosto bastante dele, não existe como comprar esse cubo, ele é feito à mão, eu quero ir ganhando em um campeonato, mas esse é o meu main, eu gosto bastante desse cubo. Indo agora para uma das minhas modalidades favoritas, apesar de eu não treinar tanto, 3x3, vários 3x3 com os olhos vendados, eu peguei um só aqui, mas eu tenho 10 desse daqui, é o Mei Long, que é para mim o melhor cubo budget que tem no mercado, e eu tenho 10 deles que eu acabo utilizando para o multiblind, eu não sinto necessidade de comprar mais por enquanto, porque eu não cheguei a acertar 10 cubos ainda, e eu gosto muito desse cubo, acho que ele me satisfaz bastante no que eu preciso para multiblind, eu preciso de vários cubos parecidos, então eu peguei 10 Mei Longs, e ele é muito bom, não são magnéticos, são Mei Longs normais mesmo, mas isso não me atrapalha em nada, por ser o multiblind, o cubo não influencia tanto assim, então Mei Long normal é o meu Mei para multiblind. 4x4 com os olhos vendados, eu utilizo o Valk 4 magnético, pelo simples motivo de que ele é maior, então ver as peças fica um pouco mais fácil, mas nem só por isso também, é que eu acho ele um pouco mais lento que o Alçu WRM, então eu preciso de um cubo mais lento para não errar na execução, então é justamente por isso que eu prefiro o Valk 4, além das peças serem um pouco maiores, então o recorrecimento fica um pouquinho mais fácil na hora da memorização, mas o principal motivo é que ele é um pouco mais lento, e eu prefiro isso para 3x6 com os olhos vendados, porque aí você não erra a execução por overshooting, que é quando você gira, por exemplo, um giro e ele acaba indo mais que isso, e você se atrapalha e erra na execução, então esse é o motivo pelo qual eu utilizo o Valk 4 magnético. E pelos mesmos motivos do 4x4, para o 5x5 vendado eu utilizo o Wuxuang magnético, e é a mesma coisa, eu acho ele um pouco mais lento, e eu prefiro, porque isso evita que eu erre, eu nunca acertei o 5x5 vendado, também nunca treinei para isso, mas ele é o cubo que eu preciso para essa modalidade, por ser um cubo bem mais lento e mais controlável, a chance de eu errar por tentar fazer algo rápido, acabar me perdendo, é menor, então esse é o motivo pelo qual eu utilizo o Wuxuang magnético. Essas foram as 17 modalidades oficiais, e os cubos que eu utilizo em cada uma delas, mas o vídeo não acabou ainda, tem mais algumas coisas para falar, que eu uso para mexer nos meus cubos, que de alguma forma estão relacionados com os cubos. E já que a gente estava falando de blinding, muita gente me pergunta que às vezes no vendado, ou até um pouco antigamente, eu utilizava fones de ouvido durante as ouvis, isso não é verdade, fones de ouvido são proibidos hoje em dia, durante as resoluções você não pode utilizar, mesmo que desconectado, antigamente você não podia ouvir música, mas podia usar o fone para abafar o ruído, mas hoje em dia nem o fone você pode, o que você pode é utilizar um abafador tapa ruído, como você preferir chamar, e é exatamente o que eu utilizo hoje em dia para as modalidades com os olhos vendados. Eu utilizo esse aqui, que é um da Camper, eu acho que esse é o nome, C200 Comfort, é um simples que você compra naquelas papelarias, ou em lojas de material de construção, e ele é muito bom, ele abafa bem melhor do que aquele meu preto, que eu tinha antigamente, ele é um pouco mais confortável, por causa desse acolchoado aqui, não sei se essa é a palavra, tem uma esponja lá dentro, fica um pouco difícil de ver na câmera, mas ele é bem espumado lá dentro, o que é bem legal, e no vendado ainda, além disso daqui, eu utilizo também um protetor ouvicular, não sei se essa palavra, protetor de ouvido também, eu coloco junto com o fone, para me ajudar ainda mais na concentração. Você pode achar que é frescura, mas campeonatos barulhentos, fazer blind é um pesadelo, então eu utilizo isso daqui, junto com o protetor de ouvido abafador aqui, eu utilizo abafador junto com o protetor, para me concentrar mais ainda, nas áreas das solvias, de 3x3, 4x4, 5x5, e multivendado, e confirma isso, ajuda bastante. Outra coisa que muita gente me pergunta, são sobre os lubrificantes, eu vou falar de cada um deles aqui, dos que eu uso atualmente, eu tenho 12 tipos diferentes, e cada um com uma função. Começando com os lubrificantes de core, eu tenho o BioCube Core, que eu acho que é o lubrificante que eu mais utilizo, na hora de lubrificar o core, por ser um lubrificante focado nisso, então o BioCube Core, seria o primeiro deles, eu utilizo especialmente para o core. Agora um pouco mais à frente, o que eu uso bastante para o core também, é o 8-5, e é o lubrificante mais viscoso que eu conheço, tem também o 8-8, o 8-6 desse tipo de shop, mas eu tenho o 8-5 aqui comigo, e eu utilizo bastante para o core também, junto com o BioCube Core, mas esse daqui também eu utilizo um pouco nas peças, e no tracks dos cubos também, para ajudar, a princípio ele fica um pouco gummy, mas ele fica bem rápido no longo prazo, então eu utilizo bastante esse lubrificante aqui também, e gosto bastante dele, é um dos meus lubrificantes favoritos, se eu puder recomendar um lubrificante, e você entende de lubrificante, eu diria que o 8-5 é o melhor deles, porque o efeito do cubo é muito interessante. Começando agora com os lubes de garrafinhas, de bottles, como chamam, eu tenho um lube que está quase acabando, que é o DNM37, durou por muito tempo, é um lube da The Cubicle, está quase acabando, eu quase não uso mais, apenas em algumas situações bem específicas, outro que eu tenho da The Cubicle, também está bem perto do fim, é o Lubicle Silk, que eu também utilizo bem pouco ultimamente, pela quantidade de lubes que eu tenho de outras lojas, então ele é um lube excelente também, eu utilizo bastante nesse cubo aqui, então acho que é a principal função dele para mim hoje em dia, mas me serviu por bastante tempo também. Começando agora com os lubes da BioQube, eu tenho dois, o primeiro deles é o DNA, que eu utilizo em bastante combinação de lubrificante, eu gosto bastante desse lube aqui também, ele é bem versátil, dá para usar em várias coisas, então eu utilizo bastante ele no meu 6x6 hoje em dia, eu acho que fica bem legal o MGC com ele, mas tem vários cubos também que eu utilizo ele, porque fica legal, e é um excelente lubrificante, além de ser bem mais acessível do que lubrificantes que você compra lá fora, aqui no Brasil, e o outro da BioQube que eu também tenho é o Atomic, o primeiro lubrificante brasileiro, sem projeto brasileiro, eu utilizo não tanto esse lubrificante hoje em dia, acho que o cubo que eu mais utilizo ele seria o RS3M 2020, mas ele fica muito bom em várias combinações, também recomendo bastante esse lube, eu só utilizo mais ele, porque eu tenho outras combinações que funcionam melhor para mim, mas é um lubrificante excelente também, junto com o DNA, os dois juntos ficou bem legal inclusive. Começando agora com os lubes da Spirit Cubo Shop, que são os que eu tenho em maior parte aqui, o Martian, o primeiro deles, é um dos que eu mais uso com certeza, ele deixa o cubo bem controlável, não tanto controlável, um pouco mais para rápido, mas não deixa o cubo tão rápido quanto um DNM, é um lar da vida, então eu gosto bastante desse lube aqui, eu utilizo para várias coisas, Lunar, o lube do King of Spirit Cubo Shop, para agregar velocidade ao cubo, eu gosto bastante dele, eu utilizo em vários cubos, quando eu sinto que a velocidade está um pouco baixa, Galaxy, um dos meus lubes favoritos também, eles dizem que é, não sei se dá para ler aqui também, o plastiquinho, mas enfim, dizem que é o perfeito balanço entre controle e velocidade, e eu concordo, eu gosto bastante desse lube aqui, me serviu bastante também, ainda serve na verdade, Candy Cane, um dos meus lubes favoritos, ele além de ter o cheiro, do Peepermint, do Peepermint Scented, ele é um lubificante excelente para agregar velocidade, e dar aquele feelingzinho, um pouco gummy, então eu gosto bastante dele, utilizo em vários cubos hoje em dia também, inclusive no meu Squared, se eu não me engano, Solar, lubificante para agregar controle, e deixar um pouco mais controlável, seria o meio Tehran ali também, um pouco mais lento que o Galax, mas também para balancear controle e velocidade, gosto bastante dele também, apesar de não ter usado tanto até agora, Nebula, um dos meus lubes que eu tenho mais interesse por ele, pela diferença que ele faz na hora das solves, não das solves, mas na hora de lubificar o efeito que ele tem, ele serve para deixar o seu cubo mais lento, e fica muito legal o efeito dele, e se você quiser um lubificante para agregar controle ao seu cubo instantaneamente, eu diria que o Nebula é bem legal, você pode ver até que a bolinha dele aqui, se move bem lentamente, em comparação com o Lunar, por exemplo, isso aqui vai bem mais lento, então, esses aqui são todos os meus lubes, vou colocar eles todos na tela aqui, cada um tem uma função, eu gosto bastante de todos, e já usei todos em algum momento, eu acho que, ter uma grande variedade de lubes, não é necessário, mas é legal para você mexer com todos, e ver o efeito em cada um dos cubos, e a última coisa que eu senti que eu precisava mostrar, é minha caixinha onde eu guardo meus acessórios, então, aqui é uma caixinha do MF3 RS3M, eu acho, e tem várias coisas aqui, tem mola, tem arruela, tem chave de fenda, chave de mola, tem um monte de coisa aqui, que eu utilizo mesmo, quando eu preciso setar o cubo do zero, então, aqui tem imã também, tem até um outro potinho, onde eu guardo alguns imãs um pouco mais fortes também, mas ela não está aqui, então, esse aqui é o meu kit de acessórios, que eu utilizo bem de vez em quando, mas é bem útil também, então, esse foi basicamente, tudo que eu tenho aqui, que eu uso, hoje em dia, no mundo do cubo, são os meus cubos principais, não quer dizer que os outros cubos que eu tenha, eu não utilize também, eu utilizo com bastante frequência, na verdade, inclusive, então, esses são os meus imãs, como eu disse, tem mais coisa vindo, sempre que lançar, um vídeo de unboxing aqui no canal, eu vou avisando, conforme o tempo, se eu vou mudando de imãs, e eu acho que seria uma coisa legal também, fazer um vídeo desse aqui por ano, mostrando como que os cubos mudaram, se é que eles vão mudar, ao longo do tempo, vai ficar muito mais diferente disso, não sei, quanto mais, os cubos tem para melhorar hoje em dia, quanto mais cubos eu ainda vou ter, mas eu acho que, é uma ideia legal de fazer esse vídeo, uma vez por ano, então, esses foram os meus imãs, espero que tenham gostado, se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal, o vídeo fica por aqui, e até a próxima, tchau, tchau. E aí 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 E aí